Quem sabe nessa tempestade que nós estamos vivendo, Deus não está fazendo de você um paulo lá na sua casa? Um paulo para servir de esteio, de coluna, um paulo para dizer para as pessoas, ainda que o navio se perca, você não vai perder. Ainda que o navio se despedaça, ainda que você tenha que agarrar em tábuas, que foi o que aconteceu, e ir nadando, você vai chegar na praia, você não vai morrer, não, você não vai perder, não. Você não vai afundar, não. Paulo estava dizendo, tenha ânimo. Ainda que tenha perdas, Paulo estava dizendo, tenha ânimo. O que uma pessoa faz geralmente quando perde na enchente a casa, o carro é roubado, mas ela permanece viva? Ela diz assim, pelo menos não me matou. Pelo menos não me matou. Eu vivo, as coisas eu vou recuperar. O que eu perdi, eu recupero. Coisas materiais eu reconstruo. Coisas materiais eu recupero. Não é isso que as pessoas falam? Sim ou não? Tem gente agora, numa tempestade que ela está provocando, é só ela parar de ser infiel, voltar a ser fiel, para acabar a tempestade. E tem pessoas que mesmo ela sendo fiel, ela está atravessando essa tempestade de Paulo. Paulo, o vento está forte, o navio está se despedaçando, mas a fé não pode se despedaçar. Paulo está dizendo, tenha ânimo, tenha disposição, confia. Pode despedaçar tudo à volta, mas a sua fé não pode ser tocada. A sua fé não pode despedaçar. A sua fé, ela não pode ser tocada. E tem pessoas que infelizmente achavam que tinha fé e quando o navio despedaçou, ela despedaçou junto. Porque ela achava que tinha fé. O homem não morre quando a morte chega. O homem morre quando o sonho acaba. A morte de Jonas não chegou na hora que jogaram ele naquele rio, até porque, naquele mar, até porque ele não morreu. Mas, aparentemente, ele sendo jogado no meio do mar, ele morreria. Mas a morte para Jonas já tinha chegado quando ele parou de sonhar, quando ele deixou de ouvir a voz de Deus. Então, eu vou repetir. O homem não morre quando a morte chega. O homem morre quando o sonho acaba. Eu tenho um sonho, por exemplo, de chegar ali naquele teclado. Porque eu tenho um sonho de chegar naquele teclado, eu posso não chegar no teclado. Mas o meu sonho já me tira do lugar e me faz andar em direção ao teclado. Eu tenho um sonho de chegar naquele teclado. Porque eu tenho um sonho, eu posso não chegar no teclado. Mas porque eu tenho um sonho, o meu sonho me tira do lugar. Se eu vou chegar ou não, são outros 500, mas eu já não estou mais no lugar que eu estava. Quando você sonha, quando você idealiza, você sai do lugar. Você não fica paralisado. Tem muitas pessoas que, por conta da pandemia, por conta do medo, por conta dela ter deixado de sonhar ou parou de sonhar, ela estacionou a sua fé. Ela simplesmente está anestesiada. Ela simplesmente está neutralizada. Ela simplesmente se encontra vazia de si mesma. Quantas pessoas hoje, infelizmente, que elas estão vazias de si mesmo. Quantas pessoas hoje, que com o advento da internet, são doutores que nunca, que nunca entraram numa faculdade. São professores que nunca sentaram numa sala de aula. quantas pessoas que hoje a vida dela é ficar opinando na internet. É só você usar a cabeça e pensar. Se você não opinar o que você está opinando, as pessoas vão perder o quê? Pensa. O que você está escrevendo aí agora, nos comentários, nas redes, se você não escrever, as pessoas vão perder o quê? Em não ler. Aí você vai começar a entender e pensar, peraí, é verdade. Porque o que eu estou escrevendo não é relevante. O que eu estou colocando aqui não é relevante. Não acrescenta em nada, não agrega nada. Você vê que tem gente que ela vive 24 horas, com o celular na mão. Ó, acabei de acordar, está vendo aqui o meu olho, todo cheio de remela, eu vou tomar banho. Aí acabou de tomar banho, estou penteando o cabelo. Aí vem ela de novo. Ó, agora eu estou botando essa camisa aqui, ó. Agora eu estou botando esse tênis aqui. Ó, agora eu estou pegando aqui esse carro. Agora eu estou indo para cá. Agora eu estou indo para lá. Agora eu estou comendo esse pão com manteiga. Agora eu estou fazendo isso, estou fazendo. Tem gente que só vive para isso. E o vive para isso, o vive ou viver para isso, ela pega todo o tempo dela e investe naquilo que não traz nenhum proveito para ela. Naquilo que não agrega em nada para ela. Quantos crentes que nós temos, fracos espiritualmente falando, que justamente na hora da tribulação, na hora da tempestade, não aguentam. Porque você só vai saber a força que você tem, você só vai saber o grau espiritual que você tem na hora da dificuldade. É na hora da tempestade, é na hora do deserto, é na hora da tribulação, que você realmente vai saber qual é a sua real condição. Aí que você vai saber qual é o seu real estado. É na tribulação, é na dificuldade, é na aflição, é na tempestade. É na hora que você está sozinho. Tem gente que, por conta do decreto, agora não pode mais ter reunião presencial. Aí a pessoa diz assim, eu fiquei fraco espiritualmente, eu morri espiritualmente, porque agora eu não posso mais ir na igreja. Física. Então você já estava fraco. Você sempre foi fraco. É questão de você usar a sua cabeça. No passado, Deus falava com Abraão, sai daqui, vai para lá, para a terra que eu vou te mostrar. Passava três anos sem ouvir uma voz, sem falar nada mais, mas só com aquela palavra ele ia, caminhava, guardava a fé. Depois de três anos, vinha mais uma palavra. Hoje a pessoa tem palavra de meia e meia hora. Hoje a pessoa tem oração de meia e meia hora. Hoje, toda hora que você quiser, você entra no YouTube, entra na internet, tem pregação, tem palavra, tem oração, tem isso, tem aquilo, e você está fraco. Hoje, as pessoas, elas têm tudo e continuam fracas, continuam vazias, continuam débeis, na sua maioria espiritualmente falando. A mesma hora que ela diz que crê, ela está duvidando. Ela não tem uma opinião bem definida, ela não tem uma fé bem definida, são pessoas que não estão definidas na fé. Ora, ela crê no dízimo, aí vem um incrédulo, endemoniado, ou vem alguém com o nome de pastor e diz, ó, agora o dízimo não é mais 10%, é 5%. Ela acredita. Ó, agora o dízimo não precisa mais dizimar, porque agora, eu acordei hoje e um passarinho me falou que não precisa mais dizimar. a mesma pessoa que ontem creu no dízimo, está na Bíblia, está na Palavra de Deus, hoje ela duvida, porque fulano falou. Aí aparece um tonto da vida e diz assim, dia tal, dia 30 de março, o anjo da morte vai passar, vai morrer, e aí os outros tontos ficam mandando na internet, verdade, será que vai morrer? Ô pastor, o que o senhor acha? O que eu acho? Eu acho que você tinha que ler a Bíblia, infeliz. Eu acho que você tinha que ler a Bíblia e se converter. Ah, porque um tonto falou que dia 30 o anjo da morte vai morrer. E você não leu a Bíblia, não? Que o amanhã pertence a Deus, que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã? Será que você não conhece? Será que você não lê a Bíblia? Será que você é tão neófito? Claro, tem aqueles que não conhecem, tem aqueles que nunca leram, mas eu estou falando com você que é crente, com você que é cascudo de igreja, com você que bate no peito e diz eu tenho tanto tempo de Bíblia e muito me admira, mesmo a pessoa que diz que crê em Deus, que tem tempo de igreja, que está na igreja, não é dizimista, não é fiel, muito me admira, a pessoa que diz que Deus é o maior na vida dela, é o único na vida dela, ela é adútera, ela troca Jesus por palavras que não vêm de Deus. Por isso que Jesus falou aqui, nenhum sinal vai ser dado para essa geração má e adútera. Hoje nós temos uma geração de adúteros, uma geração que está trocando Jesus, trocando a verdade pela mentira, uma geração que está trocando a palavra de Deus, a fidelidade a Deus, a obediência a Deus, para seguir os seus costumes, para seguir os seus achismos, para seguir o que pensa, para seguir o que acha, e por isso a sua vida está descendo, por isso você está vivendo numa tempestade, por isso o navio está afundando, por isso você, Jonas, está dormindo no porão enquanto o navio está despedaçando, enquanto a sua família está despedaçada, seu casamento está despedaçado, a sua vida financeira está despedaçada, a sua saúde está despedaçada, a sua vida em alguma área está despedaçada, porque você, Jonas, insiste em fugir da presença de Deus, em fugir de ser fiel, em fugir de se entregar, em fugir de obedecer, você foge do altar, e aí você fica depois perguntando por que que eu estou nessa tempestade, por que que Deus não está me atendendo, será que você não pode acordar não? sai do porão, acorda, se converte, se entrega a Deus, você sempre me ouviu falando se você lê a Bíblia ninguém vai te enganar, por que que você está sendo enganado? por que que você não lê e obedece? aí Jesus estava dizendo aqui justamente os ninivitas que Jonas achava que não mereciam perdão, misericórdia, eles vão estar no júri popular no dia do juízo, mas eu não vi Deus falando que Jonas vai estar vai estar no júri popular, está escrito aqui, versículo 41 de Mateus 12, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e Jesus estava dizendo e eis aqui está quem é maior do que Jonas ele está dizendo a rainha do sul na época de Salomão se levantará no juízo com esta geração e a condenará e tem gente que da época de Salomão não considerou o que a rainha considerou não viu com os olhos o que a rainha viu não reconheceu Deus como a rainha reconheceu e Jesus está dizendo a rainha vai estar lá porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e Jesus termina dizendo e eis aqui está quem é maior que Salomão Jesus está dizendo se uma rainha saiu do Japão e veio para o Brasil para ouvir a sabedoria de Salomão e ficou maravilhada e eu Jesus sou que Salomão por que que você não vem Jesus está dizendo se os ninivitas que Jonas não acreditava que poderiam ser salvos vão estar no dia do juízo foram salvos Jesus está dizendo por que que você não se arrepende por que que você não se converte por que que você não se entrega nós vamos participar agora da santa ceia não pode ser um pedacinho de pão e um suquinho de uva espiritualmente tem que ser a carne e o sangue de Jesus a carne me curando me fortalecendo o sangue me lavando a santa ceia é você ter aliança com o pai a santa ceia é você morrer para o seu eu para os seus achismos e se entregar a Jesus nesse nesse momento a santa ceia é para você deixar de ser quem você é quem você está sendo e você passar a fazer a vontade de Deus nesse momento nessa oração é para você aí agora mentalizar é para você nessa oração fazer um voto com Deus meu Deus eu abandono os meus achismos eu abandono o pecado eu abandono a carne eu abandono a incredulidade e eu me lanço no teu altar eu me entrego ao Senhor não é só no sentido de ser dizimista e ofertante não esse é o princípio básico mas se entregar é você colocar a sua vida no altar é você se jogar nos braços de Jesus é você falar meu Deus eu quero ter a tua mentalidade eu quero ter a tua visão eu quero deixar de ser quem eu estou sendo achar o que eu estou achando e seguir a tua palavra e seguir a tua direção é isso que você precisa fazer agora se você agora decidir se entregar se render Deus vai te lavar te perdoar ele vai te salvar a tempestade vai acabar e se a tempestade já despedaçou o barco já despedaçou família já despedaçou tudo faz o que Paulo falou Paulo falou tenha ânimo tenha ânimo Paulo falou você não vai morrer não se agarra no que sobrou Paulo falou se agarra no que sobrar do barco e vai nadando mas não para Paulo está dizendo para você já despedaçou tudo não para se agarra nesse pedaço de tábua que sobrou nesse pedacinho que sobrou da família se agarra nesse pedacinho de fé e vai nadando sua vida não acaba aqui não agora não com essa situação aí não com essa tempestade não coloca ponto final não o homem pode colocar ponto final Deus coloca vírgula e continua escrevendo a sua história o homem pode ter colocado ponto final Deus coloca vírgula e continua escrevendo a sua história é só você se agarrar a ele confiar nele nessa oração Deus está dizendo não pare de lutar nesse momento Deus está falando com você que estava desanimado você sabe no latim mesmo no original mesmo o que que significa a palavra desânimo significa sem alma ânimo é ânima e a tradução no latim mesmo no original desânimo é sem alma isso aqui dava pra gente pregar horas porque Paulo diz tenha ânimo e quando a gente fala de doenças psicossomáticas o soma é o corpo que você já sabe e uma doença psicossomática é uma doença no psicológico que afeta o corpo a soma por isso que é psicossomática pra assistir minha reunião tem que ser tem que usar a cabeça hein mas quando a gente vai falar que o desânimo no latim no original é uma pessoa sem alma isso aí não está falando do corpo físico está falando daquela pessoa que deixou de sonhar está falando que é aquela pessoa que parou de sonhar porque ela parou de sonhar ela pode estar respirando coração está batendo no peito mas ela já morreu porque que a nossa geração hoje ela está tão fria tão fria tão fria que uma pessoa morre do lado dela ela passa por cima ela passa por cima vai embora e ela não sente nada a nossa geração não tem empatia a nossa geração é o seguinte não é comigo não foi na minha família não está acontecendo comigo estou nem aí a nossa geração hoje é de empatia não tem empatia empatia é você se colocar no lugar do próximo empatia é você sentir a dor do próximo empatia é você sentir o que o outro está sentindo é se colocar no lugar do outro e a nossa geração hoje não tem empatia mas é o que a bíblia já pregava já prega já fala que nos últimos tempos o amor se esfriaria hoje as pessoas estão assim não é comigo não foi na minha casa não foi na minha família não sou eu que estou passando fome não fui eu que perdi o familiar então ela não sente dor de ninguém até que chegue a vez dela e aí quando chega a vez dela ela não pode querer que o outro sinta a dor dela porque ela também não sentiu a dor de ninguém porque que eu sou pastor falei outro dia para o rapaz eu fui curado do vício eu não podia ter sido curado do vício como fui há 25 anos atrás guardar essa cura para mim estou curado graças a Deus foi bom para mim excelente para mim e quem está no vício que se dane eu falei eu não teria ajudado ninguém nesses 25 anos mas o que que é empatia é sentir a dor do outro eu pensei eu fui curado mas o meu amigo não e se ele descobrir também o que eu descobri e se ele encontrar o que eu encontrei ele também vai ser feliz então eu me coloco no lugar do outro isso é empatia é sentir o que o outro sente é se colocar no lugar da outra pessoa nesse cenário tem aqueles que não estão nem aí tem aqueles que você pode fazer ajudar você pode se colocar no lugar dele e ele não tem nenhuma gratidão tem mas porque ele não tem gratidão eu vou deixar de continuar tendo empatia pelos outros não nós estamos numa geração que tudo quer lacrar tudo ela quer tudo ela quer impor a opinião dela e quem não gosta que está errado e quem não aceita que está errado e ela não quer nem saber o que é certo e o que é errado ela quer dizer e mostrar para todo mundo que é ela que está certa e nós estamos numa geração que nós que estamos vivendo a geração atual que não aceita não como resposta ela bate o pé e diz é assim e acabou e ela não aceita falar que ela está errada tem um monte de crente assim tanto é que ele vai buscando igrejas ele vai se adaptando a pregações que agrade a ele não o que ele tem que ouvir não o que pregue a verdade hoje se você quiser uma igreja que pregue que não precisa dizimar tem igreja hoje tem igreja que prega que não precisa dar dízimo porque tem pessoas que ela não concorda com o dízimo então ela vai buscar igrejas que pregam que não precisa dizimar hoje tem igrejas que pregam que você pode viver no pecado que você vai ser salvo e ela vai frequentar essas igrejas que pregam que pode frequentar que pode viver no pecado que ela vai ser salva porque ela quer ouvir o que ela quer não o que der o que ela precisa ouvir hoje tem igrejas para você entender igrejas que pregam que a pessoa pode usar droga então tem pessoas que vão porque ela quer ouvir a palavra de Deus e ao mesmo tempo ela quer usar droga ela quer de alguma maneira você abre e fecha aspas buscar a Deus ouvir uma pregação ouvir a palavra de Deus e ela quer continuar buscando os seus prazeres ela quer continuar vivendo do jeito dela da maneira dela se você buscar uma igreja que prega que não precisa fazer sacrifício não precisa fazer oferta tem igreja mas pega a Bíblia o que a Bíblia diz? o que a palavra de Deus diz? o que eu preguei ontem na oração da meia noite? aquele que crê em mim Jesus falou como diz o bispo formigone do seu interior fluirá rios de água viva não é isso que está escrito em João 7? aquele que crê em mim como diz a igreja hospital da alma do seu interior fluirá rios de água viva não é isso? não, não está escrito está escrito aquele que crê em mim como diz a escritura do seu interior fluirá rios de água viva o que a escritura diz? com respeito a dízimo que eu tenho que ser fiel então eu tenho que crê como diz a escritura mesmo não gostando mas o bispo eu não gosto de dízimo pois é tem dia que você também não gosta de acordar cedo para ir trabalhar e você tem que acordar cedo e vai trabalhar mesmo sem gostar senão você não come o que que diz a escritura? tem que se batizar nas águas? então se batiza nas águas o que que diz a escritura? tem que abandonar o pecado? abandona o que que diz a escritura? fazer voto? faça aquele que crê como diz a escritura? a escritura é a escritura então a sua vida está despedaçada família casamento saúde espiritual financeiro sentimental você pode mudar isso hoje nesse momento você vai pegar aí o pãozinho você que veio para a oração individual tem que tomar cuidado porque se abrir errado ele cai quem está na sua casa preparou o pão preparou o suco de uva você vai segurar aí agora nas suas mãos você vai fazer uma oração sincera você vai se entregar nesse momento se você não estava sendo fiel você vai passar a ser se você não estava obedecendo você vai passar a obedecer você vai ter ânimo em meio a tempestade fique em pé feche os seus olhos segura o pão o cálice se possível apaga a luz aqui para mim por favor feche os seus olhos quem não tiver quem vem para a oração individual e não tiver com a santa ceia pode pegar aqui na mesa por favor feche os seus olhos faça do seu lugar o seu santuário com Deus se você estava vivendo uma tempestade e reconhece que essa tempestade só existia por conta de uma desobediência peça perdão abandona o pecado abandona os seus achismos se você estava vivendo uma tempestade mesmo sendo fiel a Deus como aquela de Paulo Paulo disse tenha ânimo ainda que você se agarre num pedaço do barco mas ele disse você não vai morrer perdoa os nossos pecados meu pai perdoa as nossas falhas perdoa as nossas transgressões meu Deus perdoa as nossas iniquidades fraquezas debilidades vem meu Senhor Jesus nesse momento remover do nosso ser todo o sono espiritual vem a remover da nossa alma da nossa mente dos nossos pensamentos meu Deus nesse momento tudo aquilo que é carnal tudo aquilo que é pecaminoso tudo aquilo que é contrário ao Senhor porque meu pai nessa santa ceia nesse momento nós queremos sim estreitar o nosso relacionamento contigo nós queremos agora nesse momento renovar a nossa aliança com o Senhor os nossos votos nós queremos estar com a nossa vida 100% nas tuas mãos nós queremos andar de mãos dadas contigo nós queremos ser sensíveis a tua voz porque sabemos também meu Deus que o Senhor está voltando sabemos que a qualquer minuto a qualquer segundo o Senhor pode voltar e nós temos que estar prontos não dá tempo de se preparar não nós precisamos estar prontos para tua volta nós precisamos estar prontos para ir para os teus braços quantas pessoas que internaram meu Deus elas foram internadas e aparentemente estavam lá diagnosticada com essa pandemia com essa praga mas ela não voltou até outro dia ela estava saudável até outro dia estava tudo bem e ela morreu nós queremos a nossa salvação meu Deus queremos o nosso nome no livro da vida queremos a eternidade contigo o Senhor Jesus disse os meninividas estarão no dia do juízo porque se arrependeram em outras palavras Jesus estava dizendo e vocês vão estar no dia do juízo aqueles que aparentemente não tinha perdão teve não tinha salvação eles vão estar no dia do juízo e será que nós vamos estar Jesus falou a rainha do sul a rainha de Sabá na época de Salomão atravessou o mundo só para ouvir a sabedoria de Salomão ela vai estar no dia do juízo Jesus está dizendo aquela mulher que não precisava ela viajou tão longe só para ouvir a sabedoria de Salomão Jesus disse eu sou maior que Salomão e você não vem me ver e você não vem me ouvir Jesus estava dizendo uma mulher sábia rica poderosa sai do seu país e viaja para ouvir a sabedoria de um homem e eu Jesus sou maior que Salomão e você não vem me ouvir e você não se submete a minha sabedoria você não se submete a minha voz ah meu pai tem muito crente tem muita gente que estava no porão dormindo igual Jonas e a tempestade estava lá despedaçando o barco a tempestade destruindo o navio incrédulos estavam orando e Jonas dormindo tem pessoas aqui que está uma tempestade despedaçando a vida dela e ela está dormindo ela está adormecida acorda essa pessoa acorda essa pessoa faz ela entender meu Deus que ela precisa voltar a obedecer ela precisa voltar a crer ela precisa voltar a se submeter a tua voz e mesmo Jonas tendo desobedecido mesmo Jonas tendo fugido da presença de Deus Deus dá uma segunda chance a ele todo mundo tem uma segunda chance nós o ser humano não daria a segunda chance você não ia pedir a mesma coisa para uma pessoa que te decepcionou na primeira mas Jesus pediu a mesma coisa para Jonas volta lá e prega em Níneve Deus está te dando também uma segunda chance se você decidiu agora nessa oração obedecer ser fiel colocar sua vida no altar os teus pecados estão perdoados assim como Jesus perdoou os ninivitas ele te perdoa te lava te purifica levanta o pão nas suas mãos representando a carne o corpo de Jesus meu Deus nós consagramos esse elemento que seja o teu corpo em nós nos dando saúde física e espiritual nesse momento os doentes serão curados os fracos serão fortalecidos nesse momento meu Deus essa pessoa que participa dessa santa ceia com consciência da salvação ela recebe força para dizer não para o pecado consagra e abençoa este elemento em o nome do Senhor Jesus coma da carne do Senhor Jesus agora e que te pera força que te E receba paz. Jesus está aí na tua frente. A presença. A presença dele vem como uma brisa que infrigera a nossa alma. Ele te fortalece. Ele te abraça. Você não está sozinha, sozinho não. Deus é contigo. Levante o cálice. Que seja o teu sangue, meu Deus, a nos lavar de toda impureza, de todo pecado. Que seja o teu sangue a nos lavar de toda transgressão. Que seja o teu sangue a nos lavar de toda desobediência, de toda impureza, iniquidade, infidelidade. Que ao beber desse cálice, meu Deus, que essa pessoa seja lavada, purificada. Que o Senhor possa lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós determinamos esse cálice consagrado a ti. E quem crê, diga assim, seja. Beba do sangue do Senhor Jesus. Seja lavado, lavada dos seus erros, falhas. Seja purificado. Nesse momento. É como se você fosse o Jonas saindo do ventre daquele peixe. Para viver uma vida nova. Nesse momento você sai da escuridão e vem para a luz. Nesse momento você sai das trevas e vem para a luz. Então aí no seu lugar, faça desse lugar o teu santuário com Deus. Não fique fria, frio nesse momento não. Mas você vai fazer uma declaração de amor ao Senhor Jesus. Com palavras sinceras, com palavras verdadeiras. Você vai falar para Ele do fundo da alma. O quanto você o quer. O quanto você precisa dEle, necessita dEle. O quanto você quer fazer a vontade dEle. Fala meu Deus, eu quero muito, muito a tua presença, a tua misericórdia. Eu quero muito o meu nome no livro da vida. Eu quero demais a salvação. Eu quero muito a tua presença, meu Deus. Vem, meu Senhor Jesus. E derrama agora o teu Espírito sobre essas pessoas. Faça acontecer aqui o novo nascimento. O batismo com o Espírito Santo. Que essas pessoas sejam tomadas pelo teu Espírito. Sejam cheias da tua unção. Sejam cheias da tua presença. Receba o Espírito Santo. Receba o abraço do Pai. Receba o abraço do Senhor Jesus. Ele está aí na sua frente. Ele diz, fica tranquilo. Tenha ânimo. Ele diz, confia. Essa tempestade, essas lutas, essas dificuldades. Eu estou te ensinando a confiar. Eu estou te ensinando a me buscar mais. Eu estou te ensinando a depender mais de mim. É nessa tripulação. É nesse deserto. É nessa tempestade. É nessa dificuldade. Que Deus está te ensinando. A você depender ainda mais dEle. A você contar ainda mais com Ele. A você se agarrar a Ele. Como se você estivesse se agarrando a um pedaço do navio que sobrou. Receba a presença dEle. Receba o Espírito Santo. Você que já o tem, seja renovado, renovada. Receba a salvação, a vida eterna. Receba o Espírito do Pai. Receba o Espírito de Deus. Aleluia. Vai adorando. Vai contemplando. Vai exaltando. Enaltecendo. Quem quiser fazer dessa canção, a sua oração faça. Mas quem quiser continuar louvando. Quem quiser continuar adorando. Fique à vontade. Fique à vontade na presença de Deus. Ele está aí. Ele está aí na tua frente. Seja forte. Tenha uma opinião bem definida. Uma fé bem definida. E receba o Espírito Santo. Receba a presença dEle. Receba o poder dEle. A luz dEle. Receba o abraço do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. De tempestades e bonanças. Não temo mais ondas e ventos. O que para mim. O que para mim é impossível. Para Deus é só questão de tempo. Para Deus é só questão de tempo. O mar é grande e eu sou pequeno. O mar é grande e eu sou pequeno. Mas Deus. Mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver. Isso é história para eu viver. Experiência para contar. Experiência para contar. Isso é Jesus a me moldar. Creia. Isso é Jesus a me moldar. De tempestades e bonanças. De tempestades e bonanças. Não temo mais ondas e ventos. O que para mim é impossível. O que para mim é impossível. Para Deus. Para Deus é só questão de tempo. O mar é grande. O mar é grande e eu sou pequeno. Mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver. Experiência para contar. Isso é Jesus a me moldar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo. Mas está também aprendendo. Creia. Está sofrendo. Mas também está aprendendo. Está machucando. Mas também está te ensinando. Então toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo. Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu. A promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se teu joelho está no chão. Teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. Para aquela noite que você passou com o aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tenho um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo. Está sofrendo. Mas também está aprendendo, né? Está machucando. Mas também está te ensinando então. Toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Se foi Deus quem prometeu. A promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão. Teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. Para aquela noite que você passou o aflito. O teu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar. Não ceda agora. Jesus está falando. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. Creia. O segredo é confiar. O segredo é descansar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando. Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraiar. Com seus olhos fechados. Não diga nada. O Senhor Jesus está aí na sua frente. Ele conhece cada lágrima sua. Ele conhece cada desejo do seu coração. Ele tem observado cada passo nosso. Ele segura das tuas mãos. Ele está dizendo confia em mim. Ele está dizendo creia. Espera. Não se desespera. Ele está preparando tudo. Ele está preparando uma festa para você. Receba o Espírito Santo aí agora. Seja selado, batizado com o Espírito Santo. Receba a alegria da salvação. Receba o próprio Deus te abraçando. E dizendo eu estou contigo. Não te assombres. Ele está dizendo. Eu te escolhi. Eu te chamei. Ele está no controle de tudo, minha amiga. Meu amigo. Ele só quer que você permaneça. Até o fim. Ele só quer que você persevere até o fim. Ele só quer que você confie nele. Até o fim. Seja renovado. Renovada. Seja cheio da presença dele. Da alegria. Da salvação. Ele não desistiu de você. O Senhor Jesus não desistiu de você. Renove os seus votos. Fala para ele. Meu Deus. Eu quero permanecer. Eu quero te seguir. Eu quero te servir. Se você estava desanimado. Peça perdão. Se você estava desobedecendo. Peça perdão. Se você estava se afastando. Peça perdão. E volte para o altar. Volte para os braços de Deus. E seja transformado. Transformada. Aleluia. Que privilégio. Meu Deus. É poder participar da sua mesa. Da sua ceia. Que privilégio. É saber que o Senhor nos chamou. Que o Senhor reservou um lugar para a gente na mesa. Nós queremos estar contigo até o fim. Meu Pai. Você vai preparar a sua melhor oferta agora. Você vai pegar o seu dízimo. O seu voto. Ou o que Deus está te tocando. Para você apresentar a Ele como oferta. Você que está aí na sua casa. Você vai pegar pelas contas da igreja. Para fazer a sua transferência. E vai mandar o comprovante no nosso WhatsApp. Você que está aqui. Veio para. Para o atendimento individual. Você pega seu dízimo. Sua oferta. Seu voto. Traz aqui na frente. Coloca aqui no gasofilácio. E quem está em casa. E quiser fazer. Pelas contas da igreja. Você faz um print aí. E terminando a oração. Você. Faz a sua transferência. Mas todos. Todos. Sejam renovados. Sejam transformados. Deus está dizendo. Está sofrendo. Mas está aprendendo. Você está tirando proveito. Dessas lutas. Desses desertos. Dessas dificuldades. Deus está te amadurecendo. Te preparando. Para coisas novas e maiores. Sejam cheios do poder de Deus. Sejam cheios da presença dele. Enquanto você faz aí seu dízimo. Sua oferta. Seus votos. Cante. Está sofrendo. Mas também. Está aprendendo. Está sofrendo. Mas também está aprendendo. Está machucando. Está machucando. Mas também está te ensinando. Então. Toda promessa. Tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou. Vitória nesta guerra. Fica tranquilo. Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu. A promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. Não perca a fé. Se o teu joelho está no chão. Se o teu joelho está no chão. Se o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus está providenciando o sorriso. Batendo palma aqui. Daquela noite que você passou o abrigo. O seu gemido será substituído. Por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraia. Fica tranquilo. Deus está providenciando. Fica tranquilo. Deus está providenciando o sorriso. Pra aquela noite que você passou um aflito. O seu gemido será substituído. Por um hino de vitória. Não ceda agora. Não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraia. Amém. Amém. Você crê nisso? Tem um sorriso te esperando quando esse dia arraia. Então não se desespere. Confia. Creia. Que você verá a grandeza de Deus.